O que é que consiste esse Plague Inc? Um jogo que basicamente você cria uma bactéria e você está com a intenção de espalhá-la pelo planeta inteiro para dizimar a humanidade. É basicamente isso e vamos então começar aqui. Eu botei em modo 1 jogador, cenários oficiais, cenários oficiais? Bom, jogar, cenários oficiais, tem esses cenários aqui. Eu acho que o que eu ganhei da outra vez e que eu joguei foi esse aqui, Peste Negro, eu joguei e ganhei. Mas eu não quero jogar o Peste Negro, eu estava dando uma olhada aqui e quero jogar esse, Origem Desconhecida. Todos têm um país favorito, que você escolhe onde você quer introduzir a sua bactéria, em qual lugar do mundo. Mas nesse modo aqui não, você vai cair num lugar aleatório. Então vamos lá, o bactéria que a gente vai jogar, continuar, não temos gene. Modo normal. No modo normal, 67% das pessoas lavam as mãos. Médicos trabalham 3 dias por semana e pessoas doentes são ignoradas. No fácil, ninguém lava as mãos, pesquisadores não trabalham, trabalham no brutal, o bagulho fica doido. Então vamos no normal, no normal aqui só pra gente ver como é que vai ser. Vamos lá, deixa eu pensar aqui no nome da doença. Vamos ver. Pensei aqui e o nome da doença vai ser Sussunael dos Infrol. Sussunael dos Infrol é a doença, né, é a bactéria na verdade, a praga que a gente vai colocar no mundo. Sussunael dos Infrol vai matar a humanidade, escuta o que eu tô falando. Bem-vindo ao cenário Origem Desconhecida. Você é uma nova bactéria. Para vencer, você precisa evoluir e se espalhar pelo mundo. Desimanto os humanos na praga final. Vamos lá, país de início pré-selecionado vai ser escolhido aleatoriamente. Pré-selecionado vai ser escolhido aleatoriamente. Eu tenho mania de falar rápido e acaba comendo algumas palavras, né, mas aqui ó. Ele escolheu esse país aqui, escolheu o Irã pra começar a doença. Bom, o Irã aqui é um país quente e país árido. Então a gente vai começar evoluindo a nossa bactéria aqui pelo quente, né, e pá. O que eu tava vendo e pensando também é que eu não posso fazer uma doença muito matadora, né, muito letal. Porque aí o mundo vai virar os olhos pra doença e vai querer acabar com ela logo. Tá vendo aqui ó, aqui é a cura. O mundo não tá ligado ainda, mas daqui a pouco eles vão começar a produzir a cura. Mas vambora, vamos pegando aqui. E a gente vai evoluindo a nossa praga com os nossos pontos de DNA. Olha lá, aqui tá infectando a galera, ó. Tem oito pessoas infectadas, pá. Tá indo devagar. Vou até dar uma acelerada. Dar uma acelerada no tempo. Vamos lá. Sussu Nael do Zinfrol começa a se espalhar. É, o bagulho é doido aí, rapá. Sussu Nael do Zinfrol vai matar o mundo. Deixa eu ver aqui, ó. Habilidades que inclusive eu já vou botar aqui, ó. Ah não, não dá pra resistência ao calor. Vamos esperar. Onze pontos. Onze pontos. Eu quero botar ela aqui resistente ao calor. A gente melhor que ela será na Suécia, pá. Foda-se. E daí? Que a mina abriu na Suécia? Tô nem aí. Tô aqui no Irã. Aqui, ó. Já temos, peraí. Peguei aqui. Já temos 17 pontos de DNA. Já dá pra botar aqui a nossa praga com resistência ao calor. Vou ter a resistência ao calor. E vou botar um sintoma pra ela se espalhar. Aqui, ó. Tosse. Tosse é uma boa contaminação, ó. A chance de contaminação é espalhar o agente patogênico nas redondezas. Especialmente em áreas de alta densidade urbana. Bota aqui, ó. Que é bom que a gente vai espalhar a nossa porra dessa doença aí. Vamos lá. Você evolui o Sussu Nael do Zinfrol com sucesso. Caraca, será que o Sussu Nael do Zinfrol vai matar o mundo? Vamos lá. Informação de país, tá. Se eu clicar no país aqui, ele vai me falar, ó. Por exemplo, cliquei aqui na Rússia. Ó, contamina centenas. Nossa doença tá indo bem. Cliquei aqui na Rússia. Ele fala, ó. Zero infectados e a quantidade de mortos. Mas aqui a gente tem que começar a espalhar a nossa doença. Eu não quero botar ela letal. Então, eu não vou botar muitos sintomas por agora. Né? Eu quero colocar aqui, ó. Transmissão. Vamos lá. Transmissão pelo ar. Transmissão pelo ar. Dá transmissão em aviões, né? Dá pra eu espalhar bem a doença. Quem nunca jogou esse jogo aqui? É um jogo muito bacana pra você se distrair, entendeu? Tem no celular, eu acho, também. Eu tenho uns amigos que eu jogo esse jogo aqui no celular. Bom, vamos lá. Já evoluímos aqui. Temos mais 10 pontos. Evolui, não. Evolui. Evolui, tá. E pela água também. Pela água são os navios e pelo ar ali os aviões. Agora eu vou espalhar bastante esse Sunel do Zinfrol. Mas Sunel do Zinfrol é uma gripe comum, né? Por enquanto. Só tem o sintoma tosse. Sintoma tosse, então pode infectar aí bastante. Eu quero só que a minha doença se espalhe pra depois a gente começar a deixar ela mais punk. Vamos lá, Sunel do Zinfrol contaminando mais países. É isso que eu quero. Isso que eu quero. Já temos 9 aqui. Vamos ver áreas rurais, habilidade. Esse negócio aqui é interessante, ó. Resiliência bacterial. Ela cria uma casca bacterial pra... Pra proteger contra... Pra dar proteção contra todos os climas. Beleza, é isso aí que eu quero mesmo. Quero isso aqui que ainda manda pro lugar frio. Bolhas vermelhas, tá. Vão me dar negócios prontos. O negócio aqui interessante que eu tenho que ficar ligado é... Na gravidade da doença. Porque se o negócio ficar tenso, os países aqui, por exemplo, como a Groenlândia, fecham os portos, tá vendo? Só tem como chegar na Groenlândia de navio. Então se ela fechar, o porto já era. Não vai ter como infectar lá, entendeu? E eu preciso infectar o mundo inteiro. Então tem que agir aqui cautelosamente. Ninguém falou da doença ainda, então a gente tá tranquilo. Ninguém ainda se ligou que a doença tá ficando doida. Aqui, ó. Vamos ver, ó. Esse negócio aqui é interessante. Pneumonia... A pneumonia mata, né? Mas se bem que ele não tá falando aqui que é letal. Então vamos botar a pneumonia aqui em climas frios e a galera fica... Fica mal. Pneumonia já é uma doença conhecida aí. Pá, então bota pneumonia. Pneumonia, vamos ver. Pneumonia. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mundo, né? A nova doença. Doença menor se espalhando, tá? É, o mundo já tá começando a ficar de olho aqui. Parece inofensiva e tal, mas vamos abrir o olho. Isso aí já não é legal. Ih, Iran já começa a trabalhar na cura, mas já, meu Deus. Como é que você já começa a trabalhar na cura? Eu vou ter que transmitir minha doença pro mundo, porra. Só tá aqui e os caras já estão trabalhando na cura? Mais infeccioso que o HIV. Aí é doideira, hein? Minha doença já tá mais infecciosa que o HIV. Eu tô ganhando aqui pontos. Então vamos lá. Agora eu tenho que começar aqui, ó. Vamos lá. Roedor. Pulga comum suscetível à contaminação em áreas urbanas. Isso que eu quero, ó. Doze pontos. Isso aqui é em áreas rurais. Deixa eu ver isso aqui, ó. Contaminação em regiões pobres. A África. A África não foi contaminada ainda. Então vamos botar isso aqui também. Quer dizer, foi, mas não foi tanto ainda, ó. Brasil. Caraca, agora eu contaminei geral, hein? Consegui... Remédio na Espanha. Não, para, para a resistência. Não quero que vocês fiquem criando cura. Dislike. Bom, pegamos aqui DNA pra cacete, ó. Caralho, infectei o mundo. Pera aí. Deixa eu pensar aqui. Lembrando que eu também não sou nenhum expert nesse jogo não, tá, galera? Inclusive eu tava sem jogar há mó tempão. Então se vocês tiverem dicas aí, vocês podem comentar pra me ajudar também. Pra gente ganhar, caso a gente não ganhe nessa. Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar aqui pra ela transmitir mais pelo ar. Mais pelo ar. Vou botar um sintominha. Aqui, ó. É ins... Não, insônia, não. Tinha um que era... Que eu vi aqui. Vou botar insônia. Suas irritadas e menos produtivas. Insônia é um negócio comum também, tá. Isso é insônia. Isso aqui, ó. Insônia e paranoia. Paranoia que eu quero. Paranoia. Vou evoluir. Paranoia vai deixar aqui a galera meio né, meio doida assim. Inclusive eles vão achar que... Que os caras tão produzindo a cura errada. Vambora. Deixa o nego paranoico aí no mundo. Dia de prevenção. O arsussunel do Zinfrol. Caraca, os caras tão organizando o combate mundial, cara. Aí é foda. Nem infectei o mundo todo ainda. Peraí que eu tô com muito ponto de DNA. Peraí. Deixa eu ver aqui. Nossa transmissão. Mais transmissão pela água. Certo. Mais transmissão pela água. Isso é interessante. Áreas rurais também. E... Agora eu vou ter que começar a olhar isso aqui, ó. Vamos lá. Proteção contra o frio. Daqui a pouco eu vou usar isso, ó. É... Resistência a drogas. Que a galera já tá olhando a cura. Então... Não, né? Então não é legal. Aqui, ó. Mais infeccioso que é gripe comum. Cacete! Olha que a gripe comum é doida, hein? Ganhamos até espirros agora de graça. Né? A doença evoluiu sozinha. China fechou aeroportos. China já tá morta lá também, né? Aqui a China. Fudida. Mas também não tem nenhum morto. A minha doença não mata, ó. Acho que eu quero ver aqui, ó. Zero mortos no mundo. Caraca, 121 pontos de DNA. Calma aí. Calma aí que tem muitos pontos de DNA agora. Habilidades. É... Resistência a drogas. Minha doença ainda não tá matando ninguém. Então acho que a galera tá meio devagar. Vamos lá. Transmissão. Vamos botar aqui a transmissão poderosíssima. Bioerosol extremo. Caralho. O bagulho vai ficar doido. Isso aqui o quê? É... Transportes aéreas aumenta a contaminação. E transmissão por terra também. Bota o passarinho doido. 64 pontos de DNA ainda. Sintomas. Vamos botar mais um sintoma aqui. Só não pode ser letal. Cadê? Febre. Que pode ser fatal. É... Febre... Mas febre é um negócio muito comum, né? Vamos ver. Vamos botar aqui. Deixa eu ver. É, eu tô olhando aqui. Eu vou botar náusea. Que é mais um sintoma, certo? Deixa eu ver isso aqui. Bom, botamos vômito também. Agora a gente tem 50 pontos. Vou botar mais transmissível a doença. Pera aí. Eu tenho que botar ela doida. Aqui, ó. Bota o passarinho de novo. E aqui, ó. O pernilongo. O pernilongo é o quê? Contaminação em lugares quentes. Manda. Manda o pernilongo. Vambora. Agora o mundo vai ficar uma loucura lá. Vai todo mundo se contaminar. Ih, o mundo já tá com 8% na cura. Agora que eu vi. Colocada na lista de observação. Isso aqui é dislike. Vambora. Vamos atrasar. Atrasar os caras. Diminui a velocidade da pesquisa futura. Tá. Pô, mas isso aqui é 27, viado. Mais trabalho necessário pra desenvolver a cura. Isso aqui. Mais trabalho pra desenvolver a cura. Beleza. Vamos continuar jogando. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver o mundo. Tem 78% do mundo já contaminado. 22%. A Groenlândia ainda tá bem. Isso é complicado, hein. A Groenlândia é foda. Tem que ela parar. Deixa eu ver aqui. Ó, a Groenlândia ainda não fechou os portos. Então, pera aí. Tem que botar ela com resistência ao frio. Porque é ali que ela vai conseguir se dar bem. Vamos ver aqui. Deixa o mundo contaminar. Opa, Groenlândia. Groenlândia veio. O Japão liderando o esforço mundial contra a cura. Deixa eu olhar aqui de novo o mundo. Opa, não tem mais nenhum mundo. Opa, isso... Caraca, conseguimos. Isso aqui é interessante. Não tem mais nenhum país 100% saudável. Então, eles podem fechar todos os aeroportos aí. Portos, foda-se. Caralho, a cura aqui tá bagulho doido. Vamos lá, 30 pontos de DNA. Agora que eu já infectei aquelas porra lá, a transmissão não interessa mais. Agora a gente tem que aqui reduzir a galera da cura. Reduzir a galera da cura. 19%. Caraca, a cura tá muito rápido, cara. Primeira... Acabou que eu nem li. É a primeira morte? Não, já tem galera morta já. Vai, infecta, time. Infecta, infecta. Pesquisa global focada na cura. Ih, vão me derrubar, hein. Tá matando rapidamente o mundo. Deixa eu ver aqui, ó. O Canadá, que tem pouca gente infectada ainda. Matou mais que a peste negra. Cacete, hein. Meu bagulho aqui já matou mais que a peste negra e tá ficando fodido. Já a cura vai ser 50% aqui já. Será que eu boto letal agora pra matar? Acho que eu vou botar letal pra matar, hein. Tumores, oh my gosh. Isso aqui é doideira, hein. Muitas vezes fatal. Mas 17 pontos. Agora que o mundo já tá infectado, eu vou ganhar poucos pontos de DNA. Tem essa. Inflamação, ataques. Deixa eu ver aqui. Habilidades. Resistente ao calor. Resistente ao frio. Problema que eu não consigo nem aqui ajudar contra a parada. Vamos vendo. Matou mais que a gripe espanhola, hein. Isso aqui é uma das maiores doenças já registradas. Caralho, o mundo embrasou na cura. O mundo embrasou na cura e eu não tenho a porra do ponto suficiente pra comprar isso aqui. 28 pontos que eu preciso. Não vai dar. O mundo vai embrasar na cura e eu vou me ferrar. Eu vou encher de sintomas. Vou gastar isso aqui tudo. Vamos lá. O problema é que aqui a quantidade tá cara aqui. Tá tudo muito caro. Cistos. Botar doença fatal. Vambora. Meti um tumor aqui na parada. Mistério nas Olimpíadas de Londres. Vamos lá. Vai mudar. Ai a cura tá subindo muito, cara. Sintomas. Ganhou mais um sintoma. Bom. Cadê? O Japão tinha que se fuder aqui, ó. O Japão que tá liderando sendo que eles estão bem vivos ainda. Matou mais que a varíola. Será que a gente consegue... Vou só encher de... Se o Sunel do Zinfro vai ser erradicado. Puta merda. Cadê? 9. Eu consigo comprar mais alguma coisa? Aqui, ó. Cistos. Mas isso aqui é só pra contaminação. Não é... Eu quero letal. Caraca, o Canadá aqui embrasando. Islândia executa as pessoas contaminadas. Caralho. O mundo entrou em caos já, hein. O mundo entrou em caos, mas a cura já tá 90%. Fudeu. Merda. Vamos perder. Caraca, mas o jogo aqui é maneiraço, cara. Eu fico tenso aqui querendo matar o mundo. 95%. 95%. Iiii. Sintoma choque hemorrágico foi modificado. Mas agora a gente tá ferrado lá. Europa Central começou a desabar, mas aqui a galera ainda tá... Vamos lá. 17% do mundo morreu. O resto do mundo infectado e a Islândia já tá viva já. A Islândia não tava bem. Eles se curaram. A cura para a Islândia do Zinfraal está completa. Ai, meu Deus. Não. Opa, peraí que eu ganhei 12 pontos aqui. Será que 12 pontos eu consigo fazer alguma coisa? Ataques. Bota a galera pra ficar atacada aí. Merda, o mundo já tá voltando ao normal. Sussunael do Zinfraal será erradicada. O mundo sobreviver a uma praga devastadora e logo vai erradicar Sussunael do Zinfraal. Apesar de uma grande parte do mundo ter morrido, os sobreviventes podem reconstruir a humanidade. É foda. Foda a Marvel. Fomos derrotados. Sussunael do Zinfraal foi erradicada. Que bad, cara. Que bad, vamos ver aqui. Vou aumentar a velocidade aqui do mundo. Olha a doença aqui se espalhando. E pior que se acontece uma parada dessa mesmo, é exatamente assim. Vai pelo avião, pelo navio e vai se espalhando pra caralho. Começou ali. Não sei se o Irã é um bom lugar. O Irã tá falando. Deixa eu ver as características do Irã. Eu consigo ver aqui? Nem consigo ver as características do Irã. Eu queria começar, sei lá, África Central. África Central, acho que seria uma boa. Tá aqui, tá no máximo. Olha a velocidade no máximo aqui, ó. O mundo começando a se espalhar. Tava por aqui. Cadê? Começou pra cá também, pra Europa. Espalhou aqui na... Ih, vem pra cá. Olha lá. A doença se espalhando já pro mundo inteiro. Muito irado, muito irado. O que vocês acharam, galera? Vocês já conheciam esse jogo? Comentem aqui se vocês já conheciam. Eu acho que sim, porque é um jogo bem famoso. Ainda mais no smartphone. Então, se vocês já conheciam, comentem. Se vocês não conheciam, vocês podem conhecer. É um jogo divertido. E se vocês quiserem mais aqui no canal, comentem, tá? Eu preciso de um comentário de vocês. Tem um vídeo aí que eu ganhei também. Se eu não me engano, foi a doença do pombo que eu chamei no... No que eu ganhei, né? A doença do pombo conseguiu matar a humanidade. A sinal do Zinfral, não. Mas, enfim, será que vai ter outra doença aí por vir? Vamos ver. Galera, tamo junto. Like no vídeo. Divulguem com seus amigos. Sigam aqui nas redes sociais. TG Games na descrição, que é a loja que patrocina. Que se você tiver aí precisando de algum jogo, console, os caras têm. Mandam bem. São confiáveis e rápidos. Então, fiquem ligados nisso aí. Infelizmente, a gente não ganhou. Mas aí, quem sabe, a gente pode tentar melhorar pra uma próxima. Deixa umas dicas aí pra mim, que eu vou ler tudo. Então, valeu a Breze!